Olá, querido, você acaba de estudar a lição titulada Alguém que não pode errar. Sabe, uma das tragédias, vamos dizer assim, do ser humano é que vivemos cometendo erros, não queremos, queremos acertar, queremos achar o caminho certo. Mas, volta e meia, descobrimos que não deveríamos ter feito do jeito que fizemos. Tentamos, tentamos, nos esforçamos, às vezes ficamos frustrados porque as coisas não dão certo. Mas existe alguém que não pode errar. E falando de pequenos grupos, o espírito de profecia diz que isto, este plano, este programa de pequenos grupos, esta maneira de viver, de cumprir a missão, não é humana, não é um plano humano. Foi apresentado à serva do Senhor por alguém que não pode errar. Outro dia, alguém disse, pastor, este é um método novo de trabalho, porque quando eu, 60 anos atrás, era adventista, ninguém falava de pequenos grupos. Não, querido, não é um plano moderno, não é um plano inventado por alguém agora. Já nos tempos de Moisés, Moisés estava tão carregado, agobiado, estressado, e apareceu Getro, seu sogro, e lhe disse, olha, do jeito que você vai trabalhando, querendo dirigir sozinho uma igreja tão grande, você vai acabar morrendo. Você tem que organizar o povo em pequenos grupos. Coloque alguém responsável por cada pequeno grupo, e que só os problemas maiores cheguem às suas mãos. Moisés fez assim, e praticamente aí nasceram, começaram os pequenos grupos. Mas você pode achar o método de trabalho de pequenos grupos ao longo de toda a Bíblia. Um pouco mais adiante, vamos ver como Jesus usou isso. Na igreja primitiva foi desse jeito. Ao longo da história, sempre que a igreja se reuniu em templos grandes, saiu das casas, foi para os templos, espiritualmente, e no cumprimento da missão, a igreja decaiu. Mas quando, por causa da perseguição, o povo saía dos templos, e começavam a reunir-se em grupos pequenos, em diferentes lugares, a igreja começava a crescer espiritualmente e, logicamente, também crescia no aspecto missional. É por isso que a implantação de pequenos grupos deve ter o apoio de todos os membros da igreja. Inclusive porque, veja, numa igreja de 500 membros, de 600 membros, quem é um indivíduo? Nada. Se dilui em meio da multidão. Porém, num pequeno grupo, o ser humano se sente gente, se sente importante. Alguém que não tem coragem de falar numa igreja de 500, pode falar num grupo de 12. Todos são amigos, companheiros, se ajudam mutuamente. Você lembra que o princípio do pequeno grupo é companheirismo, comunhão, relacionamento, apoio mútuo de um para o outro e missão, o cumprimento da missão. Portanto, apoie a implantação dos pequenos grupos na sua igreja. Que Deus abençoe.